Mais uma casa hein Alex, pessoal tô com o Alex aqui, daqui a pouco eu já falo com ele aí da história do local As sequências de vídeos aí de dia agora com participação do Alex tá pessoal, ele tá iniciando aí um canal no YouTube Ele também tem um dom aí do sobrenatural E aconselhado aí pela gente aí ele fez um canal pra ele também Salve pessoal, o Lenay de Venture por aqui para mais um vídeo, estou aqui nessa casa aqui, cara no meio do mato E daqui a pouco o Alex aí já vai contar a história dela aí Pra nós aí, beleza pessoal? Cara, já gostei do local Um local bem retirado no meio do mato Tá Chega aí Alex Cheguei, cheguei Agora casa sinistra né Pessoal, esse aqui é o Alex tá Eu vou tá deixando o canal dele aí na descrição do vídeo tá, ele tá iniciando um canal aí de busca sobrenatural também E ele tem o dom também como eu Então se inscreve lá pessoal, dá aquela força pra ele Me diz aí Alex, qual que é a lenda aqui do local? Então Nair, é o seguinte, a lenda dessa casa é o seguinte cara Os vizinhos daqui a gente perguntou né A gente chamou eles pra O vizinho da frente pra poder Conversar sobre, pra fazer gravação aqui E perguntar se tinha alguma lenda E acabou relatando pra gente cara Que há um tempo atrás Morava um rapaz aqui sozinho Entendeu, tinha depressão Usuário de droga Só que eles notaram que a casa cara Vivia fechado, muito tempo fechado Entendeu, há um certo tempo Foram ver, encontraram o rapaz pendurado Acabou se matando aqui, enforcado Caramba cara, se matou ali dentro cara Se matou ali dentro, forcado Tá, aí o que acontece Eles não sabem o porquê né Que o rapaz não tinha família nenhuma Na real, entendeu Só buscaram o corpo E depois disso ficou por aqui Assim mesmo o assunto E a casa tá abandonada até hoje Entendeu Só que eles cara Escutam muito barulho a noite aqui Entendeu, a noite aqui dentro dessa casa Tá E aí onde ele concedeu aí ó Permissão pra vir aqui Mas gravava E se tem alguma né Se tem alguma aparição Entendeu E tem porque eu já filmei também a noite aqui Aí depois já filmei E aqui cara É sinistro É sinistro a noite Caraca mano Então vamos entrar pra dentro lá Vamos ver Aqui é forte Então vamos entrar lá pra ver Vamos puxar o K2 lá dentro Vamos ver se tem energia agora de dia O que é isso aqui será né Isso aqui será né Ah, é sinistro Dando uma linha na minha câmera ligou agora Ligou? Ligou Bora Caraca mano, olha isso cara Aqui é sinistro né Cara aqui tinha um Eles prendiam um cachorro aqui né É Isso aqui parece que não faz muito tempo que tá abandonado né Salve galera O que tá aqui tá cheio de giro aqui ó pessoal Salve aí pessoal Cara vamos acabar então O Alex tá fazendo a produção do vídeo dele ali A gente vem à noite aqui ó Cara não vê esses vidros aqui à noite Então é só entrar aqui Alex Com licença eu peço permissão para entrar Então é o espírito de um homem que habita aqui então Licença Permissão para entrar Isso Aqui é de um homem que morava sozinho tá Cara é os relatos que me passaram ó Não sei como né Mas o homem tava enforcado nessa parte de trás aqui ó Entendeu? Nessa parte aqui? Aqui é enforcado Só que eu peguei mesmo a aparição lá na frente tá Mais lá na frente entendeu? Foi sinistro aqui a noite cara Tu não sabe o que cor que passamos aqui Entendeu? Cara tem bastante coisa dentro da casa ainda né Tem cara Tem É aterrorizante aqui a noite né Tu não sabe como Tem muita coisa aqui cara Caraca mano Isso é até meio escuro aqui pra GoPro É Tem cama aqui ainda tudo cara É aqui tá claro por causa da janela né Meu casa baixinha né cara É Olha só o cara encosta no teto Ah Eu sou baixinho ali Pois é Caraca Caraca Deixa eu montar no carro lá também Fica bem escuro aqui ó Mas dá pra mostrar uma coisa pra pessoa Mas cara top a casa É cara É sinistro aqui cara Cara eu vou puxar o K2 aqui pra ver Olha que tu pegou a aparição aqui Alex Aqui Aqui ó Isso aqui quase pegou em mim Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui Vou ligar o K2 aqui então Ah eu tava aqui no escócio e jogou em mim com tudo isso aí Vamos ver Se manifesta pra gente Olha só cara Olha Olha aqui galera Olha só Não aqui é... É forte Aqui é... O espírito... Mostra um pouco mais... Mostra um pouco mais da sua energia para nós Olha Olha ali cara Cara sensacional Alex Olha só Meu Deus Cara todo arrepiado cara Nossa cara Cara do céu mano Tu viu Que casa sinistra cara Cara ela E quente aqui dentro né A gente está no inverno É um sufoco cara Tu não sabe como é Cara Casa quente cara É um inverno entendeu Nós estamos no inverno aqui Quando eu vim aqui era um dia bem chuvoso cara Caramba mano Tem fogão aqui tudo cara Aí ó Fogãozinho ainda O cara gostava de passarinho Está cheio de alpiste aqui É isso mesmo Se você está aqui agora Eu peço que acende no máximo Olha só Forte Acendendo o máximo Eu sinto a sua presença aqui Olha só cara Se eu vier aqui a noite você se manifesta para mim Olha só cara Olha Confirmou cara Faz um spirit box aqui dentro Já também Cara eu nem vou fazer nem vou tentar o spirit box aqui agora cara Eu vou deixar para a noite Porque na outra casa que a gente foi ver lá Já não funcionou de dia Sim é melhor de noite Que noite Olha só cara Quanta energia aqui Forte né Falei cara Meu Deus cara Eu passei o terror aqui tá Tu não sabe como Sério cara Não sabe como Vou desligar aqui o K2 Caraca Claro né Falei como eu passei aqui Foi tenso o negócio aqui então Pô nossa Sério cara É Estava muito perigoso aqui sabe Olha só essas coisinhas aqui Saiu correndo daqui Saiu correndo daqui Saiu correndo porque Não tinha o que fazer Estava perigoso Estava jogando as coisas em cima da gente Caraca E tu grava com Com mais um né Vem isso Vemos em dois Vem meu irmão e sobrinho Pois é Eu gravo sozinho Eu vou ter que vir aqui sozinho cara Caraca pessoal Gostei da casa Apesar de ser uma casa pequena né Casa é pequena Mas é uma casa Mas cara Tem potencial a casa Sim Tem muito potencial E Bacana a casa Cara Consumiu cara As minhas energias aqui a casa A inspiração fica bem ruim Cara consumiu mesmo Porque Pô tu viu ali cara O O K2 No máximo Sim Várias vezes cara Ele pegou e acendeu no máximo Vocês viram aí né pessoal Como tem energia na casa Energia que tem aqui é surreal cara Ambiente aí Opa Alex deixou cair a câmera cara Não quebrou nada Não Vejo cara Já que eu vi uma lenda caiu lá de cima da casa Sério cara O GoProzinho é forte Tem que cuidar cara Tem que cuidar cara Que ela quebra o... Ela quebra a lente A tela ela quebra? Ah Já vi quebrar É Eu caí duas vezes A minha nunca caiu cara Meu Deus Será que foi algo sobrenatural Alex? Foi? Será que foi algo sobrenatural? Olha só Se deu chuva na minha mão Porque caiu Caraca mano Pessoal forte abraço então para quem ficou aí até o final do vídeo tá? Tchau 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 Tchau